Olá internet, minhas sombras, almas pedras que vagam por este canal, estamos aqui de volta com mais um episódio de uma série que ninguém assiste, mas eu gravo assim mesmo porque eu sou teimoso pra caralho. Kingdom! Estamos aqui, nesse reino, novamente, tentando sair daqui, vivos. Vamos ver se nós conseguimos dessa vez. Tá, vai ficar apontando até amanhã pra ir. Que pariu, é muito chato apontando esses porcaria, vai lá. Um, dois, você... Isso aí, me devolve, rapaz. Ah tá, não, porra. Pra que você tá apontando pra lá se o reino é pra esquerda? Que pariu. Essa maluca vai ficar apontando pra cá. Ué, mas por que os caras foram pra esquerda, então? Ué, não entendi. Beleza, né? Será que você pegou três moedas? Caralho, abuso nada, né? Vai lá, um... Você, da marreta aí, dois... Ah, eu faço outro muro aqui agora. Aí vai vir um cara ali, um brother ali pra... 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 Pegar dinheiro lá fora pra mim. Ó, eu deixo o brother aí trabalhando e vou procurar a fazenda. Aqui, já tem uma logo aqui, ó. Logo de cara, ó. Bonitinha. Só esperando. Vamos ver onde que tá o barco. Eu espero sinceramente que o barco esteja pra direita. Mas agora eu já não espero mais porque vai ser muito longe do meu reino. Ok, achei o santuário. Vamos botar logo a moeda nele. Pedra, pedra, por favor. Pedra. Perfeito. Beleza. Muito bonitinho. Muito legal. Aqui é onde fica o lobo, mas eu já tô com ele. Não, eu não tava. Ué, caralho. Sombra, por que você estava preso de novo, Sombra? Você não veio comigo no barco, Sombra? Meu Deus. Eu abandonei o meu Sombra 1. Vai. Vai. Isso aí. Ok. Não tem nada pra cá. Tem um acampamento aqui dos caras que é do lado do Portal dos Bichos. Muito legal. Clap, clap, clap. Eu não tenho outra mão porque eu tô controlando a boneca. Vamos tentar chegar vivos no navio. Pra poder sair daqui. Pra poder viajar pra longe daqui. E eu tô falando merda que não é chegar vivo. É construir o navio. Reconstruir o navio. Cara... Eu tô doidão. Esse jogo tá me deixando louco. Ou são os raios de sol. Desse globo amarelo no céu. Que chamam de sol. Eu já não vejo essa coisa antes. Bem, nem agora eu tô vendo. Eu tô vendo os raios de luz que ele solta. Porra, o cara já tava aqui. Eu já podia ter pago a ele. Já é. Agora já é. Agora já foi. Beleza. O barco tá pra esquerda. Então eu vou expandir pra esquerda. Apesar que tem uma fazenda logo ali na direita que eu quero. Então tá de boinha. Vim pra cá. Pra direita. Ah, na verdade a casa dele também é pra esquerda. Porque ele tá do lado direito. Então quando terminar a coisa, ele vai vir pro lado esquerdo. Que aí ele vai pedir pra moeda. Aí eu dou a moeda. Daí ele sai correndo lá pro lado esquerdo. Daí depois eu volto e fico aqui do lado direito. Pra poder me devolver a moeda. Que aí depois ele vai pro lado esquerdo de novo. Quando eu pegar a moeda com ele. Daí eu pago ele. Ele vai pra lá pra esquerda de novo. Beleza. Eu quero saber cadê aqueles dois aldeão que eu tinha pago. Que foram lá pra esquerda. Que vêm dois retardados. Eu estou tentando entender o que aconteceu com eles. Peraí. Fiz merda. Ai meu caralho. Não acredito. Beleza né. Beleza. Não tem mais ninguém aqui. Esse acampamento aqui já era. Vamos continuar seguindo aqui pra esquerda. Ver o que que tem pra cá. Ok. O barco já tá aqui. Outra fazenda. Muito bom. Me diga que tem um muro por aqui. Me diga que tem um muro por aqui. Não. Não tem um muro por aqui. Merda. Muro. Eu preciso de muro. Santuário. Não sei pra que que é esse santuário. Parece de colheita. Tem dois santuários dessa vez. Então mudamos sim de mapa. Eu tava com dúvida se a gente tava no mapa anterior novamente. Mudamos sim. Porque não tinha dois santuários até agora. Primeira vez que eu vejo dois santuários. E árvores assim que são duas colarem em uma. Que estranho. Ok. Aqui é o porto. Cara. Esse porto parece até ser mais... Não. Não é o porto. Eu ia falar que é mais próximo do barco do que no outro mapa. Mas... Acabou que não é o porto. Não é o porto. O jogo não quer facilitar pra nós. Então vamos que vamos né. Tá gravando tudo direitinho. Tá sim. Tá gravando tudo bonitinho sim. O jogo não ia me trollar de sejeitar. Meu cacete. Vai me tomar no cu cara. Eu achando que já tô livre desses... Porra desses portais. Achando que ia ser lá no final do mapa. Beleza. Olha só. O barco tá aqui. E o porto é lá pra esquerda. Ok. O problema é... Eu consegui sobreviver até lá. Tem fazenda pro lado de cá? Eu não lembro. E essa musiquinha tá me incomodando. Pera aí. Vamos ver se ele me dá. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo. Diga que dá tempo. Deu. Beleza. Foi. 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 Ok. Mas... Ok. Eu preciso de arqueiros. Arqueiros é que me dão grana no início do jogo. Muitos arqueiros. Dá o upgrade disso aqui também que eu vou precisar. Arqueiros. Vão lá. Me dê grana. Ok. Bastantes arqueiros. Aí eu vou precisar de comprar uma... Duas foices aqui. Ah. Eu não sei pra que é que eu botei foice aqui. Se os bichinhos vão roubar a porra toda. Vamos tentar fazer um muro aqui antes que eles venham. Lembrando. Eu tenho que expandir pra esquerda. E merda. Não dá pra botar nada aqui. E por que não dá pra botar? Porque essa árvore aqui tá no caminho. Legal. Tá. Fica com a sua moeda e se manda. Vai embora. Isso aí. Acabou. Acabou. Ok. Já não preciso mais me preocupar com esse filho daqui. Então vambora. E aí sombra. Se embora. Viajar aqui comigo. Olhar umas casas aí. Opa. Cagar nos aldeão aí. Beleza. Perfeito. Vambora. Arrumei mais escravos pro meu castelo. Fiquei sem grana. Né. Porque esses escravos custam grana. Tu tem que pagar uma moeda pra eles. Trabalhar pra vida inteira pra você. Apesar que é uma moeda de ouro, né. Então isso é muito mais do que eles ganham em meses de trabalho. Anos de trabalho, na verdade. Dê-me dinheiro. Pois eu necessito um mútil. Ele não me deu nada, filho de uma puta. Porque eu te paguei de tarde. Ah, porque eu te paguei tarde outro dia. Vagabundo. Vagabundo. Legal que ele não deixa nem eu pagar pra ele hoje. O cara saiu já, voltou e só vai me dar o dinheiro amanhã. Porque eu paguei ele tarde. Aí quer dizer, ele não trabalha hoje. Mas ele já tá com dinheiro ali. Ele só não quer me dar mesmo. Cusão. Opa. Beleza. Perfeito. Aqui um murinho aqui, ó. 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 Ah, filho de uma égua. Não dei como pegar esse... Merda. Ok, vamos construir isso aqui. Rápido, rápido. Rápido. Constrói, constrói rápido. Constrói, rapidinho. Rapidinho. Constrói essa poeira aí. E eu vou aí quebrar essa poeira que eu estarei aqui. Bora. Quebra essas duas árvores aí. Porque ela lhe deixa. Porque senão o cara vai embora. Para de trabalhar pra mim. E eu quero que ele continue trabalhando. É difícil arrumar escravos que me deem muito dinheiro. Ok, agora eu tenho que esperar. Não, não preciso esperar não. Já tá aqui, já. Pô, legal. Já dá até pra evoluir pra última aqui, ó. Perfeito. Muito bom. Dá pra botar aqui mais moeda? Dá. Dá pra botar mais ainda. Isso aí, evolui mais. Os bichos vão vir agora, não vão? Vagabundos. Um, dois, três. Acabou. Estratégia. Aprendam. Vejamos. Caralho. Não quer mais não, cara. Só isso, só. Já tá bom, já? Só isso aí? Oito moedas? Puta que pariu. Essa estátua aqui só pede quatro? Olha lá. Cacete. A outra lá acha que é de ouro. Cara, tem acampamento pra cá? Eu não sei se tem acampamento pra cá. Eu tô vindo pra cá, mas eu não sei se tem acampamento. Cara, tem um lobo ou é um cachorro, meu irmão? Puta merda. Parece um lobo, mas o focinho ali, sei lá, é muito estranho. O formato da cabeça parece ser de cachorro. Apesar que cachorro e o lobo tem uma cabeça tão parecida. Beleza, vamos ver aqui se eu... Oh, um muro, um muro. Nossa, legal. Tem um muro bem aqui. Eu fazendo esse muro aqui, eu tô feito, meu irmão. Belezinha. Tem mais muro pra cá? Diga o que tem. Tem aqui o negócio de pedra, mas não tem muro. Pena. 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 Vamos lá, sombra, bora. Bora, sombra, bora. Bora, sombra, bora. Bora, bora. Bora fazer sombra em outro lugar. Porque ficar fazendo sombra aqui vai dar muito certo, não. Beleza, mais uma foice e eu preciso contratar aldeões. Eu preciso de mais pessoas no meu castelo. Vamos mandar construir uma parede maior aqui. Não! Décima hora pra mandar construir parede. Pariu. Eu perdi quem? Não, não perdi ninguém. Beleza. Perfeito. Eu não perdi ninguém dessa vez. Nossa, foi muita sorte. E me pergunto se o outro lado lá tá tudo certo também. Ok, aqui já acabou. Vamos terminar de fazer isso aqui. Me focar nisso aqui primeiro. Porque amanhã eu já compro as catapultas e já tá tudo certo. Pelo menos por uns sete ou oito dias. Daí eu tenho que me focar em ganhar dinheiro e fazer o barco o mais rápido possível. Dezesseis minutos. Tamo quase, quase no final desse episódio. Não sei quanto tempo de vídeo vai tá. Porque eu não sei se eu mudei as edições. Sei que esse cabelo aqui tá de sacanagem com a minha cara. O que eu preciso no momento é aldeão, cara. Eu tô sem. Eu fiz a burrice de quebrar o acampamento deles aqui no início. Apesar que eu precisei, né? Pra fazer esse muro ali e tal. Mas, mesmo assim. Ok. Cara, eu acho que eu vou começar a contratar logo a balista pra cá. Catapulta pra cá. E catapulta pra cá. Catapulta pros dois lados. Porque senão quem é que cata? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ó. Escrota. Mas não deixa de ser. Eu só tenho duas moedas. Só dá pra repelir dois deles. Ok, o resto vai tentar me atacar Ah, coroa Vem atacar Tentaram E meu jardim da vida Ressecou e morreu O bichinho tá pulando pra caralho Mata Mata, mata, mata Mata, mata Isso, morreu Beleza, agora vambora lá, vamos ver se tem acampamento lá Vamos aproveitar agora que acabou O breguete aqui do bagulho Porque nem sempre os bagulhos ficam em cima do breguete